A CIDADE NO BRASIL José foi um inspirador dessa basílica. Eu creio que São José é o grande artista. E o seu grande trabalho foi ser pai de Jesus Cristo. Os autênticos devotos da Virgem Maria são grandes devotos de São José. São José ajuda os namorados, pais, trabalhadores e enfermos. Um pai sabe o que é sofrer pela sua família. Por não ter uma casa ou comida para oferecer a sua esposa e filhos. Por isso, São José nos ajuda tanto. No meu coração senti quão vivo está São José em sua casa em Nazaré. Toda crise do homem é a crise do afastamento de Deus. O que São José nos ensina é Deus vem em primeiro lugar. Um pai que nos socorre quando mais necessitamos. Sabe, vivemos num mundo cheio de luxúria. Por isso que mais homens precisam imitar São José como o terror dos demônios. Vamos fazer uma viagem ao redor do mundo para descobrir se é verdade que este homem misterioso está mais ativo do que nunca. São José é a humildade em pessoa. Por isso fui batizado com o nome José aos 47 anos e foi assim que a minha vida mudou completamente. Ele fará o impossível, porque São José faz coisas impossíveis. São José abriu o caminho para que pudéssemos vir para cá. O que não é? O que não é? O que não é? O que não é? Amém.